E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sony Heart e hoje a gente está junto de Soldier, para variar. Deixa a vida para mim. Vamos ver se tem aqui embaixo. Você é spy, velho. Saco, mano. Os caras, mano. Vamos ver. Eu sei que tem uma S3 ali em cima. Tem esse spy de Dead Ringer, velho. Está enchendo o saco isso. Vou pegar a vida aqui. O carrinho está ali. Merda. Ai, morreu. Puta, fodeu, 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 fodeu. Isso, 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 isso. Deve dar até uma merda, velho. É caralho, é caralho, é caralho. Cadê você, Soldier? Caiu. Puta, eu caí também, velho. De boa, de boa, de boa. Isso aqui vai dar para voltar para a base. Para pegar mais vida. Vem aqui. Pronto. Vamos ver se eu consigo pegar mais alguém aqui. Isso aí, velho. Bota fogo em tudo, porra. Vaza. Puta, fodeu, fodeu. Ah, mano. Minicentri, velho. Causou na minha. Vamos ver. Vamos suicida aqui. Merda, spy. Puta, fodeu, eu estou no spawn deles, velho. Tirando aquela sacri dali. Ah, fodeu, o médico vai me matar. Ai, laguei. Merda. E o cara dá taunt ainda, tá ligado? Estou com 3 de vida, lagando, mas de boa. Vamos que vamos que... Ai, que a matança não para. Ai, que a matança não para, meu irmão. Pega a vidinha ali, velho. Ai, errei o jump. Ai, o cara me dá crítico, velho. Lol. Ai, tem que ser, mano. Tem que ser só desse jeito mesmo, né, velho. Nego random me matando para crítico, mano. Que bosta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá voltando ainda, é isso. Tá, dá um cara, vai pular aqui? Vai, vai, vai. Faz meu dia. Faz meu dia e pula aqui, vem. O cara vem andando. Ah, tarde demais, velho. Ah, que bosta. Olha isso, mas os caras se vêem, não se matam. E aí, que merda, mano. Mano, que... Que bosta de time, velho. Spy Pyro, guys. Vamos ver a galera aqui que tá foda, né, velho. Tá foda. Ela vai vir seguindo ele? Vai, né? Nossa. Boa. Blocou o cara. Fica de olho, aqui que tem esses spies, velho. Tá me enchendo o saco, velho. Não deixa eu ficar de olho nisso, cara. Obrigado, mano. Não, 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 não. Por favor, por favor, não. Oh, come on. Filho da puta, velho. Aí, ó. Eu morro pra quê, velho? Pra esses caras, mano. Filho da puta, mano. Não vi, mano. Fodeu. Que bosta. Aí, ó. Olha lá onde é que tá esse mini sentry, mano. Caralho, não vai pular não, mano. É de novo, você não, velho. Ai, que merda, mano. Vamos lá. Valeu, velho. Sai daqui que tá mais... Porra, se fode aí, caralho. A hora vai começar, né, velho? Eu vou informar o seu próximo avião. Fire, fire, fire! Porra, mano. Destrui sentry, caralho. Essas filha da puta, mano. O cara é muito burro, mano. Sup, faggot. Sup, tic-sucker. Cac-sucker. 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 Cac-sucker, você é cac-sucker. 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 Por favor, white nuts and black nuts! It's way better than this thing you have over there! You're called NUTS! So you don't want our pole to hit you? Shut up! Like a belt? Like a monkey tail? NO! That's what you get, fatality! BITCH! Your mom! Your mom! AHHHHH!